Oi gente, tudo bem com vocês? Você gosta de chocolate quente ou gelado? Se sua resposta é sim, já deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Vamos usar 2 colheres de chá de chocolate em pó ou cocoa, 2 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de leite condensado, 2 xícaras de 240 ml de leite, 100 gramas de chocolate em barra ao leite ou amargo, 1 caixinha de creme de leite. Para começar, vamos colocar o chocolate em pó numa panela. Acrescente as 3 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Mexa bem. Em seguida, adicione as 2 colheres de sopa de leite condensado. Depois de misturar tudo, acrescente aos poucos as 2 xícaras de leite e só agora vamos ligar o fogo. Depois que começar a ferver, acrescente as 100 gramas de chocolate em barra, continua mexendo até derreter todo o chocolate. Na hora que começar a levantar a fervura, já pode desligar o fogo e vamos deixar reservado. E vamos bater uma caixinha de creme de leite na batedeira até chegar no ponto de chantilly. Coloque o chocolate quente em copos, de preferência transparente, porque fica com um visual melhor e mais apetitoso. Não encha muito o copo, mais ou menos 70% do copo. E agora é só colocar o creme de leite que já se transformou nesse delicioso chantilly. Por último, acrescenta um pouco de coco ou um chocolate em pó ou achocolatado, como você preferir. Quentinho. Agora, se você quiser tomar geladinho, é só colocar na geladeira por uma hora e se deliciar. Vale a pena compartilhar essa receita com seus amigos e amigas. Clica no outro vídeo que estou deixando nos cards aqui em cima. É uma maionese para você experimentar sem culpa. Vale a pena. É uma maionese sem óleo e com gostinho de quero mais. Receitinha fácil e maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.